Vira, vira e torna a virar, entra na roda e escolhe o teu par. Vira, vira e torna a virar, entra na roda de braços no ar. Acorda o dia na oleia, ouça o sino a remater. Seguem as lides do campo, até que ouço dizer. Para o trabalho forma a dança, limpa da testa o suor. Ouve-se a voz de comando do mandador. Vira, vira e torna a virar, entra na roda e escolhe o teu par. Vira, vira e torna a virar, entra na roda de braços no ar. Vira, vira e torna a virar, entra na roda e escolhe o teu par. Vira, vira e torna a virar, entra na roda de braços no ar. Anda comigo para a dança, que o trabalho quer pagar. Ela sorri e avança, a vida já lhe deu par. Nem a brisa vai nos campos, só para os ver bailar. No ar pairam os encantos do seu virar. Vira, vira e torna a virar, entra na roda e escolhe o teu par. Vira, vira e torna a virar, entra na roda de braços no ar. Vira, vira e torna a virar, entra na roda e escolhe o teu par. Vira, vira e torna a virar, entra na roda de braços no ar. Solta-lá uma cantiga Por hora vai ajudar Madeia-te, rapariga A monda é pra acabar E o sol já está posto Leva com ele o calor A ceifeira leva o rosto Do lavador Vira, vira e torna a virar Entra na roda e escolhe o teu par Vira, vira e torna a virar Entra na roda de braços voar Vira, vira e torna a virar Entra na roda e escolhe o teu par Vira, vira e torna a virar Entra na roda de braços voar Entra na roda de braços no ar Entra na roda de braços no ar Vira, mira e conta a vida